Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Pessoal se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e comente, beleza? Mas não é isso que eu quero mostrar para vocês pessoal, não é o Caymmi da Gasparzinha. Aí eu dou uma esquentadinha nela de vez em quando, passei com ela esse final de semana, final de semana passado. Aí dou uma esquentada no motor de vez em quando, para não deixar descarregar a bateria, já que ela não trabalha tanto, mas não é isso que eu queria mostrar para vocês, mostrar para vocês. Meus livros da Paisa não estão dando muitas flores, mas esse daqui deu, ó que linda, legal e bonita, linda, linda, só esse aqui que deu, tem os outros aqui que não deu, não deu, flores, tá, esse daqui também, deu uma, mais, olha o que tem aqui, ó meu pé de café como que tá, café de café tá show, e quem mais que tá, quem mais tá bonito aqui, as flores de maio, é o que eu conheço aqui pessoal, flor de maio, não sei se é isso mesmo, é sim, é se não for vocês, falam aí, beleza? essa daqui eu conheci por flor de maio, aí eu coloquei ela aqui no chão de qualquer jeito, ó, tadinha, e como tá linda, aí tem outra aqui, essa daqui também tem flores, ó, tenho essa aqui também, eu tinha branca, mas não sei, andei jogando fora alguns, e eu acho que um galhinho só que tinha dela branca, acho que foi esse que foi pro lixo, esse daqui também dá flor o tempo todo, só que tem flores aqui, e que linda aqui, sai vermelhinha aqui, ó, ela é branca, e sai, essa vermelhinha, linda, linda, e saindo mais, mais essa flor aqui, teve um inscrito aí, que falou que era, lágrima de Cristo, que eu não sei, o nome dela certo até hoje, falaram que era brinco de princesa, não sei de verdade o nome, e, eu vou tentar subir ali, vou tentar subir não, eu vou subir, vou mostrar pra vocês, outra coisa, vou mostrar também aqui pra vocês, subir aqui em cima da casa, em cima do telhado aqui, da garagem, então, tá começando agora, fiz um vídeo mostrando as flores, tá super carregado, mas tem poucas, tem poucas, flores, flores, fruto, pé de ameixa aqui, pé de ameixa fica aqui, aí em cima da garagem, mas é lógico que o tronco vem do chão, não vão pensar que eu plantei em cima da garagem não, então é isso aí pessoal, depois quando isso aqui estiver tudo carregadinho, tudo grande mesmo, que isso aqui ó, olha um monte que tem de ameixinha pequena, beleza meu povo, então é isso aí, então é isso aí, só isso que tinha pra mostrar, aqui no meu quintal, o café tá super lotado, um grande abraço a todos, fique com Deus, e até o próximo vídeo.